e fala é o moreca e aí manos beleza como é que tá o domingão de vocês comigo tá tudo ótimo bem o vídeo de hoje mano que eu tenho para trazer no Call of Duty mobile é um vídeo tanto quanto polêmico tá tem muita gente que vai achar que minha opinião não tá certa vai até ficar pistola comigo mas eu tenho muitas coisas para falar para vocês sobre a questão do código mobile para quem joga em emulador de PC para é comparado com quem joga né o mobile mesmo celular tá primeiramente aqui pessoal aqui de coração vocês deixa aquele like nesse vídeo beleza se possível não puder compartilhar para algum amigo seu que joga de emulador mas a gente não tem talvez assim ele entenda do que eu estou falando porque cara na moral para eu que joga aqui junto com meus amigos que a gente cria conteúdo é tipo assim a gente que joga de emulador aqui no PC é praticamente a gente tem a mesma opinião entendeu e tipo assim eu quero saber a opinião de vocês logo de cara eu já quero que vocês deixem nos comentários depois eu vou dar uma lida nos comentários vou ver realmente a galera mudou não de opinião eu quero saber primeiramente qual das duas plataformas você acha mais vantajoso para jogar código mobile você acha que o cara que tá no computador emulador ele tem mais vantagem acima de quem tá jogando no próprio celular você acha isso então deixe logo os comentários sim mora que eu acho sim sim quem joga no lado é roubado tá não sei o que e assim enquanto eu vou tá falando aqui você até botar uma ronquizinha aqui eu vou estar jogando beleza jogar sozinho que me fez tem alguém que vai chamar tem duas pessoas aqui que estão jogando beleza tá de uma domingo você tá todo mundo dormindo e aí que eu vou jogar com vocês e durante a gameplay vocês vão ver exatamente do que eu estou falando beleza o que acontece seguinte o código baile foi o grande lançamento do último mês passado foi desse mês acho que foi desse mês do mês do mês tá certo e assim ele tá batendo recorde download tá é tanto na pro histórico conto na época na época é postor nesse seu nome certo tá bom e assim ele tem tudo para bater o free fire né que é o grande concorrente aqui no brasil porque lá fora manos não sei se vocês sabem mas lá fora em jogos mobile quem tá don't tem sempre dominou foi o próprio pg pg mobile o battlegrounds lá fora managrim os cara são louco apaixonado velho só que mesmo no brasil e alguns outros locais aí da ásia e tudo que o free fire faz tanto sucesso assim mano realmente é um pouco aqui do brasil muito 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 gigantesco que eu gosto de ficar eu até entendo isso porque o sucesso do free fire né é um game que ele é relativamente leve né deu um bug aqui na partida né ele é relativamente não ele é um game leve um game mobile leve tipo mano ele é muito divertido ele tem tudo aquilo tem a questão das skins e tudo que tem o forte nato e outros bairro raios bem conhecido e tipo assim cara ele pega em qualquer celular velho e ele é divertido e ó vocês estão vendo isso pois é é isso que eu é isso que eu vou chegar já já vocês vão entender como a gente tá em coisa eu vou pegar na arma bem apelona que essa a zumbi a gente zumbi na bora fim tá e e assim é o free fire é sucesso beleza só que o código mobile mano ele tá assim quase querendo ali barra o free fire mano e tipo assim aí eles têm um emulador que no caso é a até 100 se não for memória e assim entendeu o emulador é até sente entendeu que ele e houve uma atualização e transformou em game loop tá e aqui tá o ponto que já tá o próprio a própria gameplay tá se mostrando que eu quero falar entendeu e assim tá ficando engraçado isso aqui beleza matar só esse carinha ali e e manos é obviamente a gente tem aquele a galera que joga mesmo hardcore profissionais é galera que não questão profissional mas aquela galera que joga mesmo é o muito né o free fire tudo e tipo assim quando ela começou a jogar no emulador do free fire teve aquela controvérsia pessoal mas no computador no computador é melhor é mobile fica na desvantagem tudo não sei o que cara galera assim como tá acontecendo aqui no código mano eu eu digo eu digo pra vocês velho não tem condições da gente jogar entendeu jogar e tipo assim ficar diferenciado jogando eita mano jogando aqui no meu mandou cara não tem condição mano tem muitas pessoas que o que que eles fazem eles fazem a gameplay crua no seu iphone o seu salário bom e tal e joga no youtube entendeu faz só uma ediçãozinha lá pai pronto eu já vi tem pessoas o próprio zinho acho que tem um curso foco tudo eles já vi várias vezes fazendo isso eles botarem o curso foco não é o gato ele grava gameplay mesmo no celular e tipo assim lança no youtube só que tipo assim pra gente fazer lá e pra gente editar fazer outras coisas é melhor a gente fazer por um lado entendeu e assim mano pra quem acha entendeu que é vantajoso a pessoa que tá de computador em relação a que tá no mobile eu vou logo falando pra você meu querido não é vantajoso não beleza é o ponto que eu queria chegar do vídeo não é nem um pouco vantajoso porque eu digo isso apesar de realmente quem tá no emulador a gente ter a velocidade de teclado e mouse entendeu isso aqui realmente isso aqui é uma parada que ajuda na sua game play porém velho quando você chega um determinado nível entendeu quando você já chega um determinado nível hardcore que você pega já é umas patentes altas e pessoas que realmente sabem jogar de celular porque querido não é questão de costume você ter aquela aquela mobilidade entendeu aquela facilidade de estar jogando é realmente é diferente a gente tem um delay pra quem joga no emulador mano obviamente mano a gente está a gente não tá jogando propriamente do jogo a gente tá jogando uma emulação tá é uma simulação de um tablet de uma baio e e é isso velho é uma simulação além de a gente ter o delay da nossa internet daqui do Brasil que é uma é terrível a gente tem justamente que tá jogando uma simulação e a simulação ela é completamente falha a gente tá jogando uma simulação a gente não tá jogando diretamente um programa diretamente nosso computador não a gente tá jogando um programa que simula um tablet que vai simular o teclado com os comandos a gente tem que fazer todo aquele mapeamento manos e assim é muito trabalhoso às vezes dá erro de tecla às vezes trava Nossa mano vocês estão vendo aqui o tanto que travou pois é isso não é quase nada mano durante as lives durante as gameplay que eu faço velho lá no facebook live lá no facebook cara mano você não tem noção trava muito velho trava demais trava demais eu passo a raiva primeiramente mano o jogo ele não foi feito para ser jogado no jogo não foi feito para computador entendeu parte desse pressuposto o jogo ele foi feito para ser jogado e celular então obviamente mano que aqui você vai ter uma performance melhor você vai ter uma fidelidade melhor do que você tá jogando no emulador entendeu então assim obviamente que em campeonatos em coisas mais profissionais em que a gente vai ter jogadores hardcore de celular é óbvio mano que eles sempre vão ter a vantagem campeonatos campeonatos não se usa emuladores os caras só usam mobile velho porque tipo assim o jogo é pra ser mobile não é pra ser reconectando ao jogo e erro de conexão também e não é minha internet minha internet está funcionando 100% velho é uma plataforma muito bugado entendeu eu sei que eles fazem isso para tentar facilitar para gente criar conteúdo para quem não tem um celular muito bom poder jogar no computador eu entendo isso perfeitamente mano então que eu fiz esse vídeo justamente é para mostrar para vocês que assim a vantagem da pessoa que está no emulador que está no computador mano não é essa vantagem absurda como vocês pensam não entendeu não existe isso velho a vantagem e sempre vai estar quem usa o celular a questão é é só a sua jogabilidade porque tipo assim se a gente pegar um cara que jogue muito no emulador ea gente pegar um cara que jogue pra caramba também no celular um jogador muito bom mano obviamente o cara que joga no celular vai ter a vantagem porque por causa dos deleis por causa dos travamentos os comandos dele vão demorar muito mais a ser computados pelo jogo entendeu para chegar no servidor que a gente tá jogando um modo online né que é o battle royale mata mata então assim vai demora vai demorar mais para chegar lá em relação ao cara que está no mobile que vai chegar lá imediatamente porque ele não tá usando emulador em nada ele tá usando ali o próprio jogo eu digo isso mano porque aqui durante a gameplay a gente tem várias mortes que eu tive aqui que simplesmente mano eu sequer vi o cara e quando dá a câmera de replay lá daquela morte final simplesmente o cara tipo me olhava dançando e sambando mano entendeu e eu ficava assim o cara como assim velho como assim mano como assim esse cara eu não vi isso entendeu que loucura é essa e assim não é problema de conexão a gente a gente vê muito bem que é a mesma questão da do de como a gente tá jogando que é a questão do emulador entendeu ele tá atirando também parada e isso aqui eu vou morrer bonito filho aqui eu vou morrer muito jogar uma graninha aqui olha ó eu tô dando erro de teclado mano olha ó eu não puxei esse mapa velho deixa eu botar aqui ó nossa senhora velho que bug doido os carregasseiros tudo vindo ali eu tô aqui atirando então é isso galera esse foi o meu ponto minha opinião né sobre a questão de estar jogando o código mobile em pc e em relação a galera que joga mesmo no celular entendeu eu preferia mil vezes estar jogando no meu celular velho só que meu celular é muito bugado ele dá erro de que é isso gente ele dá erro de clique tá muito ruim e para poder gravar gameplay para poder fazer live não não teria condição não seria impossível e é um jogo que eu tô gostando muito mano eu tô guardando dinheiro né para comprar um celular novo justamente para poder tentar gravar nele justamente para tentar fazer live usando o celular para ser uma prática mais fiel e quem sabe até assim tipo fazer um times grande participar de campeonatos entendeu mas primeiro eu quero saber como como vai vai ficar essa questão da da dos jogos entendeu os campeonatos de de código mobile porque assim tem que saber quais as modalidades a galera vai querer tipo levar a sério entendeu porque no código mobile isso aqui até depois do assunto para um outro vídeo praticamente ninguém joga o battle royale o que é bom o que é divertido o que é insano é esse modo aqui mano e é colocar um cara lá mano que é justamente o modo mata mata entendeu esse aqui que é o bagulho doido vai 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 amoscando aí mostra pra mais um pouco filho e é isso aí mano espero que vocês tenham gostado do vídeo beleza é agora quero saber a opinião de vocês depois de tudo isso que eu falei eu mudei sua opinião vocês acharam que é realmente uma hora que tem razão é realmente isso aí realmente a vantagem não tá na gente que jogava o bagulho a vantagem a vantagem não é de quem está em um lado a vantagem é nossa que está aí em celular entendeu eu quero saber a opinião de vocês realmente mudou vocês continuam achando a mesma coisa comentem em baixo que eu vou ler os comentários tá se pá dependendo que vocês falarem tiver muita muita coisa bacana é rolar um sem brigas tá a gente aqui que é eu quero só mesmo saber a opinião de vocês beleza e assim dependendo dos comentários é bem como vai ficar esse vídeo eu posso até fazer uma parte dois né trazendo opinions outras conexões olha isso ai 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 em um um e aí cadê o carinha tá aqui dentro Chegar como aqui, ó É um pré-fire Porque eu sei que se eu não chego em pré-fire Eu morro muito rápido Tchau, tiozão E é isso aí, galera Deixa eu só terminar essa partida aqui Ai, que susto Deixa eu só terminar essa partida aqui Pra poder finalizar o vídeo Vai, explode lá os caras Ó o cara Ó o cara Morreu Meu amigo, o bagulho aqui tá doido Deixa eu finalizar só essa partidazinha aqui Que aí a gente Ai, ai, ai Minha cabeçinha Vai Tem um carinho por aqui por dentro, mano Ó Ai, ganhamos? Ganhamos Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aqui Like embaixo Compartilhar o vídeo com seus amigos E é nóis Tamo junto E comentem, mano Por favor, que eu quero muito saber a opinião de vocês O que vocês acham que realmente é vantajoso Depois de tudo isso que eu falei Você acha realmente Que quem joga em mobile Tem vantagem Ou não Ensina quem joga em emulador Ou vice-versa Digo ainda Beleza? Tamo junto, galera E até a próxima Com mais um vídeo Valeu, falou e fui É nóis Hoje tem vídeo Às 5 horas da tarde Não se esqueça O GTA 6 Tchau, galera Fui Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau